Obrigada, André, a gente imagina a expectativa dessa vida, para poder prestar essa última homenagem ao Rio de Janeiro. O André Galinho, o deporte do André Galinho, está em frente ao Giant Stadium, vai em Nova Iorque, onde o bem encerrou a carreira de jogador de futebol. O André Galinho, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, Renata, são muitas datas que o Rio de Janeiro terminou, assim como sua própria carreira. Uma delas é o 1º de outubro de 1977. 45 anos atrás, 80 mil pessoas se apinharam nesse estádio aqui atrás, está no Renata, está se apagando agora, aqui de tarde, aqui nesses arredores de Nova Iorque, o Giant Stadium, que é um estádio preparado para o futebol americano, mas como o Pelé popularizou o pós-lito, especialmente ali, na década de 1970, ele recebeu os outros... ...